Olá pessoal, hoje a gente vai baixar o sarrafo aqui em relação ao Mensalão. Vamos falar do STF, do Mensalão, do novo herói nacional aí, que é o ministro Joaquim Barbosa e de todos os meandros desse caso aí do Mensalão. Ok? Vamos lá na vinheta. Então, rapaziada, no que consiste o Mensalão? O que é esse tal de Mensalão que está saindo na imprensa direto aí para os mais desavisados do YouTube? O Mensalão, gente, foi um esquema de corrupção armado por membros do PT, comandados pelo José Dirceu, que aconteceu em 2005, foi denunciado pelo Roberto Jefferson, que era do PTB, que consistia no seguinte, era dinheiro que o PT soltava para deputados e parlamentares do Congresso para que eles votassem em projetos propostos por deputados e pela presidência também, ou seja, propostas que eram feitas pelo governo federal e que fossem aprovadas e essa aprovação seria feita mediante um pagamento, que eles chamavam de mesada, que, segundo eu pesquisei na internet aí, seria cerca de 30 mil reais para cada deputado por mês. Então, resumindo, esse é o Mensalão e tem vários núcleos, o núcleo principal é que o chefão é o José Dirceu, que inclusive foi ministro da Casa Civil do Lula, tem o núcleo publicitário, chefiado pelo Marcos Valério, que pedia empréstimo para os bancos, inclusive o Banco Rural, um tal de Banco Rural aí, que parece que só ficou mais conhecido depois desse escândalo do Mensalão, ele pedia empréstimo para esse banco e através desse pedido de empréstimo ele financiava o Mensalão. Então, assim, só gente fina, só gente de alto quilate, pessoal, muita gente boa, excelente nível, muito honestos, todos eles, e é isso aí, resumindo, o Mensalão é isso, ou seja, aconteceu há sete anos atrás, ok? Vamos falar agora do STF, que é muito interessante. O que é STF, gente? STF é o Supremo Tribunal Federal, ok? É a Corte Suprema do nosso país, é a Corte Suprema do Brasil, né? Ele era composto por 11 membros, teve um camarada aí, o César Peluso, que pediu aposentadoria, está aposentado, agora só tem 10, né? Por isso que, inclusive, tem votações em relação ao julgamento do Mensalão que está tendo empate, né? 5x5, é um número par, quer dizer, haveria essa possibilidade de haver empate por conta da saída do ministro César Peluso. E, obviamente, o ideal é ter um número ímpar para nunca haver o empate, né? Mas, infelizmente, o homem saiu, pediu aposentadoria, então está rolando um empate em relação a algumas votações aí, né? Como é que o cara entra no STF? Eles são indicados pelo Presidente da República, tá? Todas aquelas pessoas que estão ocupando cadeiras do STF, elas são indicadas pelo Presidente da República. Tem indicação aí do Lula, tem indicação do Fernando Henrique Cardoso, né? E não tenho certeza, eu acho que tem indicação do Itamaraí, mas não tenho certeza. Se eu não me engano, o Celso Mello, não confunda Marco Antônio de Mello, tem o Marco Antônio de Mello e o Celso Mello. O Celso Mello parece que é o mais antigo de lá, sinceramente não lembro quem foi o Presidente que indicou ele. Depois até vou ver se bota na descrição ou bota na legenda aí do vídeo. Então eles são indicados, assim, não há meritocracia nenhuma para quem é indicado para o STF. Agora, é óbvio que todos eles têm uma extensa folha corrida de serviços prestados, serviços prestados para a Justiça do Brasil, vários tem PHD, fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado fora do Brasil também. Também publicaram livros, participaram de autoria de livros, né? Então são, assim, são juristas, são verdadeiros juristas. Agora, a gente dizer ou afirmar que os caras têm algum mérito para estarem ocupando a cadeira do STF, isso aí, ó, isso é conversa fiada, na verdade é essa, né? Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? Porque é um cargo político, o STF na verdade é um cargo político, né? Não há meritocracia, não há concurso público e eu compreendo que todos os membros do STF, eles têm uma certa empáfia, né? Eles são pernósticos ao falar e isso é muito típico do pessoal da área jurídica, né? Advogado, data vênia e gostam de citar muitas frases em latim e, assim, repito, isso é típico do meio jurídico. Mas eu acho que o STF, o que acontece? Eles usam, existem integrantes do STF que usam muito o tecnicismo jurídico, né? O que é apreciável, né? E é mais apreciável ainda quando esse tecnicismo jurídico, a gente pode chamar de juridiquês, né? Os jargões do meio jurídico. É mais apreciável ainda quando um processo está em primeira instância ou está em segunda instância. Quando a gente chega no STF, que é o top, né? O top de linha do meio jurídico, do poder judiciário, eu acho que eles têm que ter uma visão, assim, claro, não abandonar o tecnicismo jurídico, né? Mas ter uma visão um pouquinho mais abrangente, assim, mais política, né? Ouvir mais, assim, a voz do que acontece nas ruas, entendeu? De ter uma visão menos técnica e mais política. Analisar a coisa de uma forma mais política. Se livrar um pouquinho desse arcabouço do tecnicismo jurídico, entendeu? Então, assim, eu acho que quem está fazendo esse papel muito bem, não sei se porque veio de um berço mais pobre, né? De pessoas menos abastadas, que no caso é o ministro Joaquim Barbosa. Ele é filho de pedreiro e de uma dona de casa, né? Nasceu no interior de Minas, numa cidade chamada Paracatu. Então, assim, ele é um cara que está dando um show de bola, está dando um banho nos outros integrantes do STF. Porque ele pescou isso, assim, é da vivência dele. E dependendo de se ele é negro ou não, acho que não vem o caso aqui a gente discutir, porque também eu vou estar citarizando a minha defesa em relação a ele. Mas ele é um cara do povo, entendeu? Ele fala a linguagem do povo, ele usa de tecnicismo que deve ser usado, não deve ser abandonado. Mas ele escuta, assim, ele tem uma visão mais ampla, ele não tem uma visão tão clínica, né? Tão juridiquês do caso do Mensalão, entendeu? E está muito engraçado, eu acompanhei vários vídeos, né? Vou deixar até alguns vídeos aqui na descrição do meu vídeo aqui. Dele batendo boca com o Lewandowski, batendo boca com o Gilmar Mendes. Enfim, ali também rola um pouquinho de, vamos dizer assim, de guerra de egos, né? Entendeu? No STF. E eles ali são todos, né? A nata da nata, né? É o creme de la creme, como diz em francês, né? Então, de repente, rola um pouquinho dessa coisa de ego inflamado, né? Mas o Joaquim Barbosa, assim, com muita classe, com muita educação, ele usa de um vernáculo, né? De um vocabulário muito sério e muito simples para poder defender as teses dele. Porque ele é o relator do julgamento do Mensalão. O revisor é o Lewandowski, né? O Ricardo Lewandowski. E é muito engraçado. Teve uma discussão, pelo menos uma que eu vi, não sei se tiveram outras discussões também, dele meio que dando uma rasteira, entre aspas, no Lewandowski. Porque o Lewandowski é o revisor, quer dizer, o Joaquim Barbosa relatou, o Lewandowski revisor do caso. E o Joaquim Barbosa confrontou o Lewandowski em alto embolson, em uma sessão, dizendo, pô, como é que você é revisor do caso e está contradizendo o que eu relatei no relatório, vamos dizer assim, do caso do Mensalão, assim, está tendo uma contradição. Aí ele vai e se defende, não, mas a maioria dos meus votos aqui eu estou de acordo com você, só que é exatamente isso que eu não estou de acordo. Então, assim, eu acho que não só o Lewandowski, não quero ser Leviano, né? Eu acho que o Lewandowski seria um espelho dos outros também. Eles são muito... e usam muito de empáfia, entendeu? Eu acho que quando eles vão para o STF, que é o top de linha da nossa justiça, não tem que largar um pouquinho o tecnicismo ou deixar no segundo plano, vamos dizer assim, e ouvir mais a voz do povo ter uma visão mais política, não só a visão técnica do jurídico. E o Joaquim Barbosa, numa boa, o cara está dando um show de bola, está dando um banho. Eu, uma vez, eu até, inclusive, participei de um hangout em que se falou já, não, tem que aplaudir o juiz e tal, num outro caso lá que houve no nosso hangout. E continuo defendendo minha tese, eu acho, gente, que a gente não tem que aplaudir o juiz quando ele cumpre com o dever dele, né? Ele é pago para isso, ele recebe dinheiro do contribuinte. Eu acho que ele não fez mais do que obrigação. É óbvio que quando eu digo isso, eu não vou chegar na cara do juiz, até porque não tem necessidade, não, o senhor não fez mais do que obrigação. Ele não fez mais do que obrigação. Agora, por que eu estou elogiando o Joaquim Barbosa? Porque ele, além de estar fazendo o que é da obrigação dele, do papel que ele cumpre no STF, ele está fazendo uma coisa que é raríssima. Eu, pelo menos, nunca tinha visto na minha vida, tenho 43 anos, nunca tinha visto na minha vida, o cara está tendo essa visão política do caso do STF, do caso do Mensalão. Esse bate-cone, não sei se vocês estão ouvindo, não reparem que está em obra aqui no edifício. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que elogiar, porque ele está sendo além do que o papel dele, do que o papel que ele cumpre lá no STF. Pô, parabéns a ele. Eu acho que ele se desvencilhou desse arcabouço de pernóstico e de soberba que deve habitar dentro de cada um dos membros lá do STF. E dou meus parabéns ao Joaquim Barbosa, é um homem do povo e está cumprindo muito bem o seu papel, está cumprindo além do que o cargo que ele ocupa deve ser exercido. Assim, parabéns a ele mesmo. Entendeu? Está dando um banho e um show de bola em cima de todos os outros integrantes do STF, lá do Superior Tribunal Federal. Entendeu? Então é isso, galera. Esse vídeo acaba por aqui. Era mais para falar sobre o mensalão. Eu vou deixar vários vídeos aí na descrição desse meu vídeo, que retrata bem tudo isso que eu disse. Ah, sim, uma outra coisa que eu já ia esquecendo. Olha só que interessante. O que corrobora isso que eu falei em relação a eles terem essa soberba, serem hipernósticos, né? Os membros do STF. Pô, os caras, assim, ganham 30 mil reais por mês, né? Já ganham um salário bastante razoável. E eles têm 60 dias de férias. Olha só que interessante. Nós, réis mortais, quando temos férias, né? Temos 30 dias de férias. Eles têm 60 dias de férias. Olha só que bom, pô. Eu queria fazer direito para ter 60 dias de férias e esperar que um presidente da república me indicasse para ser ministro do STF. Olha só que beleza, tá não? E mesmo assim, ainda continuo com o tecnicismo e com o arcabouço de papinho, de discurso, sabe? Arrogante, de nariz empinado, entendeu? Então, é isso aí, galera. Eu acho que o ministro do STF é o segundo melhor emprego do mundo. O melhor emprego do mundo é técnico de futebol, né? Claro. Eu adoro futebol, falo isso numa boa também. Me amarra em futebol. E o que é o técnico de futebol? O cara faz um contrato de dois anos no clube, aí cumpre um ano, porque aí já, de repente, o clube não fez a campanha que os dirigentes queriam, a torcida também começa a pressionar. Aí o cara sai um ano, aí aquele outro ano, ele acaba recebendo sem trabalhar. Normalmente, o salário de técnico de futebol, de médio para cima, vamos dizer assim, não estou dizendo top de linha, tipo, enfim. Os técnicos brasileiros mais fodões aí, Parreiro, Filipão, enfim. Os que são top de linha, Belbraga, essas coisas todas. Mano Menezes, Dorival Júnior. Mas assim, de um pouco mais abaixo para cima, os caras ganham no mínimo 50, 60 mil reais por mês. Vanderlei Luxemburgo, acho que ganha 400 mil reais, enfim. Então assim, o cara cumpriu um ano, o outro ano ele negocia e fica ganhando um ano de salário, sem estar trabalhando naquele clube. Pô, que é melhor salário que esse? O segundo, sem dúvida, aqui no Brasil, é ser ministro da STF. E mais uma vez, para encerrar, agora sim, esse vídeo, parabéns ao Joaquim Barbosa, que ele está indo além do que determina a sua função no STF, que foi indicado, ainda bem que ele foi quem indicou ele, se eu não me engano, agora não lembro se foi o Fernando Henrique ou o Lula. Quem souber, escreve aí nos comentários, foi uma coisa até que eu esqueci de fazer na minha pesquisa, mas não importa, enfim. Apesar de não ter tido mérito, como nenhum deles estão lá por mérito, estão sim, talvez por serviços prestados, ocupam um cargo político, é uma indicação política, não é concurso público, entendeu? Então, eu acho que parabéns ao Joaquim Barbosa, que está indo além. Ok, gente? É isso aí, um abraço para todos, fui!